Parece que o nascimento da filha uniu de vez o casal Bruno Gissoni e Ana Lavine, eles tinham se separado, a moça tava grávida. Agora nasceu a Madalena e eles voltaram a morar juntos? Voltaram a morar juntos. Olha, vou falar uma coisa, viu? Fala, Fabrinha. Tavam em pé de guerra esses dois. Cancelou o chá de bebê da criança em cima da hora, antes da criança nascer. A criança nasceu agora, dia 26 de maio. Verdade. Ela virou e falou assim, ah, eu tô sozinha, antes só do que mal acompanhada. Os dois estavam em pé de guerra, agora estão morando juntos, né? Voltaram a ficar juntos e estão morando no apartamento que foi presente do pai dele, lá no Rio de Janeiro. A criança, a Madalena, acabou unindo os dois. Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. Eu prefiro aquela outra. Eu prefiro a outra. Madalena, 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 Madalena. É a mesma? Não é a mesma, não.